Há três anos, a troca de roupa de cama das pacientes do CAISME, o Hospital da Mulher da Unicamp, era feita diariamente. Mas a crise de água do Brasil e o alto custo de lavanderia motivaram as áreas de enfermagem e hotelaria a readequar o processo. Então veio a novidade, a troca do enxoval passou a ser feita a cada 48 horas. Resultado, redução de 30% de custo financeiro, além de economia de água, energia elétrica e de uso de produtos químicos. O projeto foi vencedor do Prêmio PAEP 2015, reconhecimento da universidade a iniciativas de funcionários da carreira técnico-administrativa. Claro que se a paciente precisasse, nós trocaríamos sempre que necessário. Então se a paciente podíamos ter trocado de manhã, se precisava trocar à tarde, trocaríamos de novo. Mas a ideia era uma contenção. Isso para todas as enfermarias. A gente tirou em exceção foram as UTIs de neonatal e adulto e o bloco operatório. Hoje a gente viu que a gente tem uma rotatividade menor em relação à lavagem, porque hoje a gente paga por quilo de roupa suja. Então antes nós pagávamos por o quilo de roupa limpa, o quilo era menor, porque hoje a gente é um hospital escola, nós temos maternidades, câncer ginecológico, então nós temos uma quantidade de sangue muito alta. Com isso, reduzindo esse número de lavagens que a gente não troca roupa todo dia, nós conseguimos ter uma queda significativa do quilo que a gente paga mensalmente. Desde agosto de 2013, a troca do enxoval nos leitos do CAISME aqui na Unicamp é realizada por essa equipe aqui, a equipe de hotelaria. Agora o pessoal da enfermagem tem tempo de cuidar mais do paciente e realizar outras tarefas. O resultado está além do financeiro por aqui. Todo o trabalho foi pensado e implantado por meio de parceria entre o serviço de hotelaria e a divisão de enfermagem do hospital. As funcionárias destacam que o projeto representa uma mudança de paradigma e valorização das equipes. Avaliamos a infecção hospitalar antes da realização do estudo e as taxas depois de um ano e meio do estudo. E não teve diferença. Na verdade, nós tivemos diminuição de infecções relacionadas, por exemplo, a procedimentos da enfermagem. Então isso mostra que a enfermagem conseguiu estar mais tempo perto do paciente, tendo um cuidado mais intensivo com o paciente. Então acho que foi positivo também. O que nos deixou também muito felizes foi a satisfação da equipe da hotelaria, porque é uma equipe pequena, mas que teve uma atividade agregada no seu dia a dia e essa atividade foi valorizada. Música Música Música